Fala, gurizada, tudo certo? Tudo na paz? Aqui tá tudo certinho, ó, pipocaiada. A gurizada é 40 por hora, não é? 25. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Olha! Monster! Do Cássio Monster! Ó, vai dizer que, mesmo parecendo uma CEG, eu gostei do rompo da Monster. Curizada! Hoje eu queria falar sobre um negócio, cara. Velho! As pessoas inventam as tecnologias pra facilitar a nossa vida. E aí, pô, é muito legal, né? A tecnologia tá aí pra isso. Pra facilitar a nossa vida. Tornar as coisas mais fáceis. Mas o ser humano... Ele consegue cagar... As coisas. O ser humano, ele consegue, ele consegue cagar as coisas. Cara! Tô tentando comprar um produto... Através do LX. Não vou dizer que produto é. Mas tô tentando comprar um produto. Através do LX. Porque o LX, eu acho a maneira... Uma das maneiras mais fáceis de comprar esse produto que eu tô querendo comprar. E aí... Tá, tu vai me empurrar. Qual é que é, meu amigo? E aí, cara? O que que acontece? Se tornou difícil comprar pelo LX. Por que as pessoas tornaram o processo difícil? Não é nem difícil, na verdade. Mas as pessoas conseguiram cagar com o processo. Por quê? Porque tem um monte de golpe. Tem um monte de picareta. Tem um monte de gente chata. Mentirosa. Sabe? Ó. Se puder, continuar do seu lado, sem dúvida. E aí, velho. Esse processo de comprar um produto através do LX acabou ficando cagado. Por quê? Tu manda mensagem pra pessoa. Aí tu não sabe se a pessoa que tá vendendo o produto, ela é de verdade. O produto existe mesmo. Você é um golpista tentando te aplicar. Se tu pede pra olhar... Porra! Se tu pede pra olhar um produto, o cara não sabe se tu é um golpista ou um assaltante e quer roubar ele. Então, assim, se tornou um processo muito complicado, velho. Porque os dois lados, se os dois lados são honestos, os dois lados com cagado. Deixa eu sair desse enrosco. Aqui já piora o enrosco. Então, assim, velho. Puta, eu tô tentando comprar um negócio do LX, velho. Eu tirei duas semanas de férias. Tá? Tão cedo eu não vou tirar férias de novo. E aí eu tirei duas semanas de férias, porque foi o que deu. E eu tô tentando comprar essa parada. E, cara, duas semanas não vai ser o suficiente pra eu conseguir comprar, meu. Porque ou as pessoas começam a te responder e aí depois somem. Ou as pessoas nunca mais... Elas anunciam os negócios e aí nunca mais elas olham o LX. E aí tem o seguinte. O LX muitas vezes ele não notifica que a pessoa recebeu mensagem. E eu tô dizendo isso porque aconteceu comigo. Eu tava vendendo... Eu tô vendendo aí no macacão. E aí eu botei no LX, porque pelos grupos do WhatsApp e tal eu não consegui vender. Eu botei no LX e pensei, ah, vai, né? Cara, e aí o que que acontece? Aconteceu exatamente essa coisa. Primeiro que eu recebi umas mensagens e não vi, porque não notificou. Eu acessei o LX e não apareceu que eu tinha mensagem. E outra. Aí apareceu um cara de outro estado. E eu não... Bah, eu não me liguei que aquele LX Pay, daí tu vendia que nem o Mercado Livre, né? E aí apareceu um cara de outro estado. E aí, bah, eu fiquei naquela. Eu, bah, não vou vender pro cara. Eu vou vender pra quem quiser aparecer aqui, me faz o Pix e leva pro macacão. Aí, bah, tem que mandar. Daí pode ser que não... Que não sirva. Daí o cara quer saber como é que devolve. Pô, irmão, não tem que devolver, tá ligado? Comprou, comprou, velho. E era isso. A não ser que tu vá na loja e compre na loja. Mas se eu for vender pra alguém, ah, não gostei, ficou não sei o que. Cara, o problema é teu. Tu experimentou, tu pagou, agora é teu. Então, assim... Ah, se tornou um processo muito burocrático, cara. E aí os dois lados ficam desconfiados. Fica todo... Ah, não. Fui eu o idiota da vez, não dei o pisca. E os dois lados ficam desconfiados. Fica aquela coisa estranha. Tu não sabe o que que é, o que que não é. Tu fica com medo de fazer um pix. Tu fica com medo de assinar um documento. Passar a moto pro nome do cara. Sabe? Não é que nem... Cara, antigamente, assim, mais antigamente. Eu lembro quando eu comprei todas as minhas outras motos. Foram pelo LX. E... Cara, eu lembro que... Era bem mais simples, assim, sabe? Era bem... Tipo, tu ia lá, meu. Era pouca gente tentando dar golpe. Ou pelo menos o público que eu atingia, né? Não eram os caras que davam golpe. E hoje, velho, tem muito cara querendo dar golpe em qualquer coisa, velho. Se tornou complicado. Se tornou difícil de tu conseguir comprar um negócio. E aí fica nessa lenga-lenga. E eu tô aí há duas semanas tentando comprar o produto. E os caras não te respondem. Ou respondem, para de responder. Ou nunca viram, nem viram a tua mensagem. Sabe? Aí, tipo... Putz. Se tornou um processo complicado. E... Encosta. Pode encostar, se tu quiser também. Se quiser bater na minha moto, pode bater também. E aí, cara? É isso. Tô nessa peleia aí de tentar comprar o negócio. E não tem jeito, velho. Não tem jeito. Tamo aí, velho. Hoje é segunda-feira, né? E abriu a minha segunda semana de férias. E, cara, eu não sei, tá ligado? Não sei se eu vou conseguir terminar as minhas férias comprando o produto que eu quero. Bem complicado, bem complicado. Eu não consegui nem ver ainda. Pra testar ainda. Quanto menos... Consegui fazer uma proposta e fechar o negócio. Sabe? Mas, olha... Tá complicado, complicado. Isso é culpa das pessoas. Eu não vou dizer que é culpa do Brasil. Porque eu não sei como é que é nos outros países. Que golpista tem em tudo que é lugar, né, cara? E são os golpistas que fazem o negócio acabar ficando difícil. Porque daí todas as pessoas ficam desconfiadas. E aí, tipo... Eu tô muito interessado no negócio. Eu não tô fazendo muito rodeio. Eu, meu, quero ir lá ver o bagulho. E aí os caras já ficam meio assim. Pô, esse cara tá muito interessado. Tá muito fácil. Provavelmente seja isso, né? Eu não sei. Mas, então, é isso, rapaziada. Esse foi o papo de hoje. Tá difícil comprar pela RX e é culpa dos golpistas. É por causa do Brasil, por estarmos no Brasil ou não? Não sei, mas tá difícil, cara. Tá difícil e os golpistas ajudam muito nisso. Beleza, curiosidade? Então é isso. Valeu. Até mais.